Todaquele, pois que ouve estas minhas palavras E as põe em prática, é comparado ao homem Prudente, edificou sua casa sobre a rocha E desceu a chuva, correram as torrentes Sofraram os ventos e bateram com o impeto Contra a casa, ela não caiu Porque estava afundada sobre a rocha Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras E não as põe em prática, é comparado ao homem Insensato, que edificou sua casa sobre a areia E desceu a chuva, correram as torrentes Sofraram os ventos e bateram com o impeto Contra a casa, ela caiu Porque estava na areia Grande foi a queda Creio no meu coração que Jesus ressuscitou e sou salvo Eu confesso que Jesus é o meu Senhor Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Sentará a minha mesa Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Entrará no reino dos céus Mas o que faz a vontade de meu Pai Muitos me diz Senhor, Senhor Muitos me dirão Senhor, Senhor Em teu nome profetizamos Muitos me dirão Senhor, Senhor Demônios expulsamos Muitos me dirão Senhor, Senhor Fizemos muitos milagres Fizemos muitos milagres Mas eu direi Não conheço você Afastem-se Porque Pratico a iniquidade Pratico a iniquidade